Música Bom gente, eu estou aqui na marca 1.10, é uma marca parcerona aqui do aplicativo Encontre o fabricante, eu vou mostrar o endereço dele para vocês Moda Santa Cruz, setor amarelo, rua M, é o box 10, é o box do comecinho da rua Vocês já vão ver aqui o banco da marca 1.10 Eu vou começar com os casaquinhos que agora está inverno, o pessoal pedindo bastante aqui Bacana, eles tem uma variedade muito boa em casaquinhos Eles esticam, eles também trabalham com a malha cardigan Ó, eu vou começar aqui com o precinho dos casaquinhos para vocês Esse fica quanto? 25 e atacado Atacado 23, gente A partir de 10 peças eles enviam, podem ser modelos variados, né? Esse fica quanto? De 30 De 30 Aquele também lá de cima? Ó, gente, aquele lá de cima, 30 reais E aqueles lá? E é que... Gente, o cardigan é 35 atacado Mas como a maioria das vendas é online aqui, né? Então vocês tem que pegar o pedido mínimo para sair preço de atacado Quanto fica assim? 20 Ó, a blusa assim fica 20 e vai do P ao GG, né? A maioria das peças estica, gente Tecido com elastano Tecido com elastano, tá vendo? É uma mercadoria muito boa É um tamanho P que veste até 1.42 Ó, gente, o tamanho P, como é legal o tamanho, tá vendo? Veste até 1.42 Essa de alcinha? Essa de alcinha é 15 reais 15 reais, ó Ela também estica, tá vendo? Trabalhada na renda Muito boa Tem regulador na alça também As calças Calças do P ao GG Veste até os 54 Gente, calças do P ao GG Veste até os 54 Essa fica quanto? 30 reais Atacado 28 Então você pode escolher Tamanhos variados Cores variadas Ó que legal Ela fica na maniquim Muito boa Essa também, moça? 30 reais Essa é a calça multaria Ó, gente, a montaria 30 reais Muito boa E a malha é muito grossa, viu? Muito boa É porque tem neoprame Neoprame E o shortinho assim Shortinho de viscose Fica? Fica atacado 23 Atacado 23, gente O de viscose É PMG Até o GG Até o GG, gente 23 De viscose Ó as blusas deles Que bela Os casacos Ó, as blusas Muito arrumada A mercadoria Ó, moça E essas aqui? Essas aqui? Ó, gente Essas aqui São de 20 reais Vai do P ao GG P ao G P ao G Essas E aquele casaquinho lá? São de 30 Esse casaco 3D Casaco 3D, gente 30 reais Bem legal, viu? A mercadoria da 110 É um fornecedor de confiança Que você pode estar Fazendo sua compra Online De forma segura Tá certo? Ó que linda a blusa Bem legal, ó Então fala aí com eles Ó, elas de botão, gente Que linda, ó Pra senhora Elas gostam bastante Plus size 25 G1 ao G4 Essa também? É, o casaco é 30 E essa é do G1 ao G4 Do G1 ao G4 25, gente Eles tem tamanhos grandes também E a malha é muito boa Todas as malhas dele Estica Tem um elastano Então tem uma durabilidade maior, né? Veste bem também no corpo Então fala aí com eles O contato tá aqui na edição do vídeo Se você tem interesse É, diz que viu aqui no canal Do aplicativo A Tati vai ficar muito, muito feliz Eu adorei essa calça montaria Linda 30 reais Bem legal, muito legal Então fala aí com eles A marca 110 Vou deixar aqui também o Instagram Pra se vocês quiserem entrar em contato O Pantacu é quanto? 40 Do E9V Ó, gente O Pantacu é 40 Ó, gente O conjuntinho estampado em viscose Três peças Fica 50 reais, né moça? 50 reais, ó Vem o top É com bojo top Aí vem o cropped E o shortinho também 50 reais Eles tem uma variedade bem legal Você que trabalha com mercadorias Assim, moda feminina Modelos plus Modelos slim também, né? Que tem do P ao G Então fala aí com a marca 110 Eu gostei bastante também Dessas blusinhas aqui, ó De alcinha em pedraria Muito, muito boa Fica de 20 Assim, eles tem de 20 Tem de 15 também Tá certo, meu povo? Vamos lá continuar aqui A pesquisa Espero que vocês estejam gostando Comenta, avalia no vídeo Que a Tata vai ficar muito, muito Fica